Oi Augusto, tudo bem? Primeiramente queria agradecer aí o contato que a gente teve fazendo o pitch da Hyperum, então foi muito bom te conhecer. Em segundo lugar, queria dizer que as dicas que você deu foram muito valiosas para mim, algumas dicas mais técnicas do pitch, como alterar a formatação, visualização, alguns conteúdos que deixam o pitch mais claro para a audiência e algumas dicas um pouco mais de como você faz o seu pitch verbal, coisas que você não se atenta, às vezes pode estar enroscando. Falta no mercado, na verdade, é muito difícil você achar alguém que esteja disposto a bater primeiro um empapo inicial com você, mostrar o valor disso. Talvez seja uma falta de clareza por parte das startups saber que existe esse tipo de serviço. É sempre muito bom, eu particularmente gosto, porque a gente fica muito no dia a dia focado no negócio e acaba deixando passar várias coisas. Seja o pitch propriamente dito, você acha que sempre está perfeito, mas sempre tem coisas a melhorar, tem uma visão externa para falar. E coisas do dia a dia que refresh no seu pensamento, para o direcionamento que está dando ao seu negócio. Então assim, acho que é muito valioso. E se eu pudesse dizer para todos, eu diria que sim, recomendo. Eu queria registrar esse vídeo aí para dizer que agradeço as suas dicas que foram valiosas e recomendo para os demais.